Você sabe direitinho o que é impedimento? Impedimento? Não, não sei não. Ai moça, não sei definir não. Não fazer, tá proibida de fazer. Isso é impedimento. Ah, pra mim impedimento é uma coisa restrita. Alguma coisa que você não pode fazer porque alguém te impede. Pedir é sempre obstaculizar. É quando o jogador vai fazer o gol e tá impedido. Impedimento. Quem tira todas as nossas dúvidas é o nosso PHD jurídico, o professor Toguinha. Na semana passada eu falei sobre suspeição. Tanto esse termo quanto o de hoje, impedimento, estão relacionados à conduta do juiz que deve sempre ser imparcial. Por isso, quando o próprio magistrado ou pai dele é parte no processo, o juiz fica impedido de atuar. E o julgamento pode ser anulado a qualquer tempo se isso for desrespeitado. Toguinha. 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 Toguinha.